Apenas um dente todo dia vai ajudar bastante com o seu fígado, a sua digestão e vai ajudar a proteger o seu pulmão e todo o seu corpo. Você come um desse aqui todos os dias? Deixe aqui nos comentários que benefícios você já sentiu ao comer um desse todo dia. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E na dica de hoje vamos trazer um chá poderoso para aquecer o nosso corpo completamente. E vamos precisar de só 3 ingredientes, bem simples, fácil e rapidinho. Esses 3 eu acho que todo mundo tem aí em casa, pois são temperos maravilhosos e a outra é uma fruta muito comum que é a maçã. Aqui também eu tenho um açafrão da terra, bem amarelinho para deixar o nosso chazinho com uma cor maravilhosa. A gente também vai utilizar um dente de alho. O alho também ajuda a aquecer o nosso corpo, vocês sabiam disso? Nesse friozinho, consumir coisas com bastante alho pode ajudar também a cuidar da nossa respiração e proteger o nosso pulmão e garganta. A maçã também tem esse benefício muito parecido junto com o alho. Depois a gente fica com pigarra, o nariz também fica escorrendo, entupido demais, congestionado. Então é muito bom fazer esse chazinho aí para nos proteger e cuidar do nosso corpo da melhor forma e da forma mais natural possível. A gente vai utilizar só um dente de alho, você pega aí o maior dente de alho que tiver aí na sua casa, tá? E vamos descascar ele. Mas antes de descascar, vou colocar um pouquinho de água aqui nessa xícara, só um pouquinho, tá? Porque aqui a gente vai colocar o alho. A gente vai picar ele bem fininho ou se vocês quiserem amassar, aí vai colocando aqui dentro de molho nessa água. A água tá fria, tá gente? Eu já vou te dar a receita desse chá maravilhoso, mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. E vamos apenas ferver a casca do alho, que a gente vai descascar, a maçã e o açafrão. Como o açafrão já está pronto, já vou colocar aqui a quantidade que a gente precisa. Essa colherzinha é de sobremesa e a gente vai colocar metade dela. Só a pontinha da colher rasa, já vou colocar aqui na água. E eu vou partir aqui a maçã, eu só vou partir, não vou tirar a casca. E vou descascar o alho e eu já volto. Pronto, cortei aqui a maçã e tirei a semente. Agora eu vou cortar em pedaços pequenos e agora eu vou colocar aqui na panela também. Vou descascar o alho, picar ele bem picadinho e agora é só colocar aqui na xícara de molho. E já vou levar os outros ingredientes para ferver. A gente vai deixar ferver por 5 minutinhos a maçã, a casca do alho e o açafrão. Eu coloquei aqui aproximadamente 350 ml de água. Quando começar a ferver, eu vou desligar o fogo. Eu volto quando ele já estiver na temperatura certinha para a gente misturar com o alho, tá bom? Me esperem aí. Então, meus amores, ferveu por 5 minutinhos. Eu esperei ele esfriar um pouquinho. E agora eu vou misturar aqui o alho junto com o chá. E vou misturar aqui com a colher para poder curtir bem as propriedades do alho que a gente acabou de colocar. Agora é só coar. Lembrando que essa quantidade rende até 2 xícaras de chá. E esse chá você pode armazenar por até 6 horas na geladeira. E olha só a cor que ficou esse chazinho. Esse chá é perfeito para você tomar naquela manhã com muito, muito frio. Para aquecer o seu corpo todinho e te dar energia e disposição que você precisa o dia inteiro. Você pode adoçar esse chazinho com uma colher de chá de mel ou até mesmo utilizar adoçante. Gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você. Marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.